Eu compartilho da preocupação que o Márcio trouxe, apesar de também compartilhar o pensamento do conselheiro Domingos, da nossa impossibilidade de, de alguma forma, pressionar ou enquadrar as câmaras municipais pelo não cumprimento de uma obrigação, que eu acho que é uma obrigação, mas eu diria que a questão eleitoral, que foi lembrada pelo Márcio, ela é muito presente nesse momento. Nós não podemos, como gestores públicos, desconhecer o peso que isso traz para os vereadores, para as câmaras e até mesmo para os próprios prefeitos. Eu não duvido que, muitas vezes, o prefeito possa ter enviado o projeto de lei, mas possa ter combinado que não é para levar em frente. Isso, para mim, é uma coisa muito clara nesse momento que nós estamos passando no momento eleitoral do Brasil. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona aqui no Pará, provavelmente não é diferente dos estados que vocês trabalham e vivem, a partir das ações feitas pelo governo federal, de transferências de recursos para os estados e municípios, para fazer frente às perdas financeiras que aconteceram, aqueles valores que foram transferidos para os estados e municípios. Teve um determinado município aqui no estado do Pará que recebeu valores de 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, e ele, para se utilizar do recurso, tinha que mandar uma lei de alteração orçamentária para a Câmara para poder abrir os créditos para que ele pudesse utilizar o recurso. Ele enviou para a Câmara e a Câmara não trabalhou, porque a Câmara era contrária ao prefeito. E ele entra com a consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios, perguntando o que é que o Tribunal poderia fazer para obrigar a Câmara a votar a lei de alteração orçamentária para que ele pudesse utilizar os recursos que tinham vindo como compensação e até para utilização no combate à pandemia. Só para vocês terem uma ideia de como essa coisa funciona nesse período. Quer dizer, um recurso que estava em caixa não podia ser utilizado porque a Câmara não aprovou a alteração orçamentária, os créditos orçamentários, para que pudessem ser utilizados os recursos. Então, esse é o momento que a gente passa. Então, o que nós estamos fazendo no Pará é fazendo essa avaliação, fazendo o levantamento e, infelizmente, isso vai ter repercussões nas contas dos gestores dos institutos previdenciários também e pode ter repercussão na gestão do município. Se ficar caracterizado que não houve envio da legislação para a Câmara, para a aprovação da Câmara e, é claro, muito menos em relação àquilo que nós podemos fazer em relação aos vereadores e à Câmara Municipal. Eu diria que esse momento é um momento fino para que a gente possa atuar. Eu não vejo sucesso no avanço dessas alterações durante esse ano, que é o ano eleitoral. É o ano eleitoral e é o último ano de gestão de cada um desses gestores. Então, a gente tem que trabalhar olhando já para 1º de janeiro, que quando vão entrar as novas gestões municipais, fazer um trabalho desde o início de fortalecimento das instituições e dessa visão de fortalecimento dos institutos de previdência e trabalhar em relação a isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?